fazendo um bolinho rápido aqui gente a gente tá fazendo um bolo de fubá uma broa dois ovos uma xícara de açúcar refinado a gente bateu bem virou essa pasta aqui agora a gente colocou duas colheres de manteiga a gente vai bater bem e depois a gente bater e dissolver essa manteiga a gente vai bater aqui 240ml de leite ou uma xícara de chá adicionado duas xícara de fubá continuar batendo um clé de sopa de fiaminha bem cheio mas vamos esperar que eu tenho um pouco para beber aqui um pouco virar um pouco virar um pouco tá pronto a gente vai virar um está forno e vai assar 180 graus por 30 minutos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.